MÚSICA 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 Sudah mulai nih Gak ada Wah tiba tiba ada sih itu E aí E aí e-e-e-e-e-e-e-e ah não é uh um mas um um o o o m o o o o o sias o 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 a gente vai ligar agora de frente a 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 Humann um um H de eu . 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 eu estou com oi eu 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 hai hai semuanya di hitball 29 pakritnya juh juh hai 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 o 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 main blade taker lah blade taker kalau mau main range jauh, pake AR lah pake bow ya enggak sih, sebenarnya tergantung, seandainya kalau kayak gini udah kayak kita udah di safe zone semua jadi yang range-range yang di belakang itu enak iya 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 orangnya baik memancur, ya ganti lah kenapa gak ada di tanggung iya 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 erby erby iya iya iya